Em João 13, nós vamos ler a partir do versículo 34. Eu hoje gostava de falar sobre o amor entre os irmãos, falar sobre a unidade entre os irmãos, a importância de nós amarmos a Deus e que isso tem de implicação para amarmos o nosso irmão, nós servirmos a Deus e também nos servirmos uns aos outros. E nós vamos debruçar-nos um pouco sobre as Escrituras, nesse sentido. João 13, 34. Diz assim então a Palavra de Deus. E é Jesus que está a falar, ok? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. nós podemos ver também, mais uma vez, Jesus no capítulo 15, versículo 12. Jesus volta a frisar este mandamento, volta a dizer, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não vou estar agora aqui a detalhar muito sobre o contexto em que Jesus teve estas palavras, mas, se os irmãos olharem um bocadinho atrás no capítulo, isto foi no contexto em que Jesus, vamos dizer assim, era à véspera da Páscoa, antes de Jesus ser entregue, Jesus esteve a lavar os pés dos discípulos, Jesus esteve a ter refeição com os discípulos, e foi quando Jesus falou e disse, olha, entre vós, alguém me vai trair, e Jesus identificou essa pessoa, essa pessoa saiu, e foi neste contexto que Jesus disse que havia um novo mandamento que ele deixava. Então é muito importante nós entendermos o contexto também em que as coisas são ditas, num contexto que podia ser de constrangimento, de ódio até, Jesus disse, olha, tenho um novo mandamento para vós, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, também vós vos ameis uns aos outros. E há uma promessa, a promessa vem no versículo 35, que diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Quem é que está aqui que quer que os outros conheçam que é discípulo de Jesus? Espero mesmo que todos. A instrução de Jesus é com tanta clareza, se nós realmente queremos que os outros nos conheçam como verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos de entender que isso começa aqui. Começa em nós como igreja, começa em nós como comunidade, amando-nos uns aos outros. Há um episódio em Eclesiastes, eu não vou pedir aos irmãos para abrir, os irmãos vão conhecer a passagem, podem tomar nota, dizem em Eclesiastes 4, 9, diz-nos o seguinte, melhor é serem dois do que um, porque têm melhor pago o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não houverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, se um estiver só, quem o aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Depois diz algo muito interessante, aqui no versículo 12, que diz que o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Eu acho tão estranho, uma passagem que fala de melhor serem dois do que um, e depois no fim fala de um cordão de três dobras. Não estava a falar de dois? Estão com algumas dúvidas? Se calhar estão a pensar o mesmo que eu, mas porquê que se está a falar de duas pessoas, é melhor ser dois, e depois no fim remata, que o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então isto fala-nos de unidade. Como filhos de Deus, quando nós estamos em unidade, quando nós, vamos dizer assim, usamos deste amor de Jesus, porque não é um amor natural, é o amor de Deus por nós, o amor de como Jesus nos ensinou a amar, que nós nos amamos uns aos outros, vamos dizer assim, isto traz a unidade. E porque traz a unidade, os irmãos conhecem que as Escrituras também dizem, que onde está um, ou, um não, desculpem, dois ou três reunidos, isto deve ser da hora, não estou habituado a pregar esta hora. Quando estão dois ou três, agora vamos tirar aqui o três, porque é só preciso dois, quando estão dois reunidos em seu nome, ele está? No meio. Então, o cordão de três dobras não se rebenta facilmente. Ok? Mas vamos seguir aqui, estamos a falar da unidade. Eu não vou estar agora aqui muito de volta desta questão, mas eu li esta passagem de Eclesiastes também porque nós podemos ver que a unidade nos faz prosperar. A unidade traz proteção. A unidade faz-nos, ajuda-nos uns aos outros a vencermos. Amém? Então fala deste Espírito de interajuda resultado de um amor que traz esta unidade em que nós participamos da prosperidade uns dos outros. Quando nós vimos a vida do nosso irmão a ser abençoada, nós não ficamos, ah, eu queria que fosse eu a ser abençoado. em vez de se alegrar com com a prosperidade do nosso irmão, ficar triste. Olha, lá está ele outra vez a ser abençoado, quando é que chega a minha vez? Isso fala de alguém que não entende o amor e não entende o que é estar em unidade. Porque se aquela pessoa ora pelo irmão, ora com certeza para que Deus o faça prosperar. Alô? Então, quando o nosso irmão está a prosperar, eu estou a usar como exemplo, está bom? Isto não é uma coisa fixa, é apenas um exemplo. Quando nós iramos pelo nosso irmão e o nosso irmão está a prosperar, aquilo que devia vir à nossa vida é um sentimento de gozo, de alegria, por vermos o nosso irmão prosperar. Amém? Eu não queria alongar muito, mas já estou a alongar um bocadinho. Nós criamos proteção uns aos outros. Também com oração, mas se calhar com bons conselhos. Quando nós oramos uns pelos outros e termos uma palavra para alguém, dizer, olha, se calhar este não é o bom caminho para ir. Olha para a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz. E nós exortamos o nosso irmão a tomar passos ou a dar passos e ajudamos aquele que fique protegido a se colocar em situações desagradáveis. Se calhar alguns irmãos estão fracos na fé e em vez de nós olharmos para o irmão que está fraco na fé, ah, este irmão já era tempo de ele aprender. Já era tempo. Então já vai à igreja há tanto tempo e agora está com este comportamento. Nem parece um comportamento de Deus. nem vez de estar a cortar na casaca, procura ajudá-lo. Ore por ele para que Deus dê a vitória sobre a questão. Se é preciso orar em fé, junto-se com o irmão, se é preciso o conselho do pastor, se é preciso trazer ao conhecimento do pastor, porque se calhar a pessoa está envergonhada, não quer falar diretamente com o pastor, nós podemos ser o irmão que use-a de amor e tentar ajudar o outro irmão que está caído. e se nós estamos ao lado dele, nós vamos ajudar a levantar. Mas pronto, eu não vou ficar a falar sobre isto. Eu tenho outros assuntos para falar. Isto é só a introdução da mensagem. Mas eu agora queria fazer uma pergunta. Como é que nós mostramos que amamos a Deus? E agora temos de vir aqui para o contexto. Vamos dizer assim, uma das formas, digam uma das formas como nós mostramos que amamos a Deus. neste contexto. Os irmãos estão com dúvidas. Agora sou eu que vou dar uma ajuda, está bom? Amando-nos uns aos outros. Eu pensava que iam ser mais rápidos a aprender. Então eu vou perguntar outra vez. Como é que nós mostramos que amamos a Deus? Isto é que é um entusiasmo. Eu vou perguntar outra vez. Como é que nós mostramos que amamos a Deus? Amando-nos aos outros. Ah, assim já parecia quase um coro. Já quase parecia um coro. Só que não estavam a cantar, então não pode ser um coro. Mas pronto, estavam muito afinadinhos. E agora eu vou fazer outra pergunta. No contexto. Como é que nós servimos a Deus? Parece quase uma aula. Exato. Amamos a Deus amando-nos uns aos outros. Se servimos a Deus, servimos-nos uns aos outros. Ah, pois é. Ah, pois é. Uau, aquilo que acabei de descobrir. Porque é muito fácil nós dizermos que amamos a Deus. Todos nós amamos a Deus. Não há dúvida alguma que todos nós amamos a Deus. Mas como é que nós podemos demonstrar esse amor? Tenho que estamos a falar sobre uma dessas coisas hoje. Como é que nós servimos a Deus? Todos nós servimos a Deus, certo? Amém. Ah, todos nós servimos a Deus. Então como é que nós podemos mostrar que servimos a Deus? servimos-nos uns aos outros? Não. Não. Alguns irmãos estão olhados e dizem assim, mas, pastor Carlos, isto é uma mensagem do B.A.B.A. Nem acredito ouvir o pastor Carlos a trazer uma mensagem assim, do B.A.B.A. Amar a Deus, amar os outros. Os outros. Servir a Deus, servir uns aos outros. É. Muitas vezes nós precisamos de parar o automático, desligar o automático e falar sobre algo que eu gostava de falar com os irmãos hoje, que é atitude. Onde é que está a nossa atitude? Como é que nós andamos de atitude? Atitude fala daquilo que realmente está cá dentro que mais ninguém vê. A pessoa pode sorrir para o outro, mas lá dentro a atitude pode ser se eu pudesse. Eu convido os irmãos então a abrir agora em Romanos 12.9. Nós vamos falar sobre a atitude ou uma atitude de sinceridade. Nós precisamos ser sinceros no nosso coração. Muitas vezes nós criamos quase umas capas, uma proteção à nossa volta para tanta coisa para que realmente as pessoas até nem nos conheçam exatamente como nós somos. E nós precisamos ser sinceros porque Deus conhece-nos de facto. A Deus nós não conseguimos fazer isso. A Deus nós não conseguimos dizer uma coisa quando o nosso coração é outra coisa. Deus vai saber. nós precisamos de estar na presença de Deus, vir à sua presença e colocarmos a nossa vida num lugar de sinceridade. Os irmãos já abriram Romanos 12.9. Diz o seguinte, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Eu vou ler também o 10 porque está dentro do contexto. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferi-vos em honra uns aos outros. Então, o amor não pode ser uma coisa fingida. Talvez o amor do homem possa ser fingido, mas aqueles que são filhos de Deus não podem ter um comportamento de amor fingido. E nós precisamos de facto de ter uma atitude de desprezar o mal, de testar o mal, não cooperar com o mal, não ter aquele comportamento que às vezes isso aprende por causa da lei. Que é assim, não dirás, não mentirás. Então a gente não mente, mas se pudesse mentia. Era errado na mesma, mas como diz não mentirás, então a gente para fazer cumprir a lei, eu vou-te dizer a verdade. Eu não posso mentir. como se fosse a coisa mais horrível ter de estar a cumprir um princípio bíblico, como se fosse uma prisão. Estar a cumprir algo que nós sabemos que agrada a Deus. Por isso a Escritura nos diz para nós detestarmos o mal e nos apegarmos ao bem. Agora, o que eu queria falar sobre sinceridade num sentido prático é que muitas vezes nós arranjamos motivos para não fazer certas coisas que sabemos que Deus falou connosco para fazer. e nós podemos arranjar os mais diversos motivos inclusive para os outros. Mas se nós nos pusermos diante de Deus numa postura de sinceridade, nós vamos saber que estamos a querer pintar o sistema. Da mesma forma, pessoas que querem fazer tanto para o reino de Deus, estou a dar os exemplos opostos, querem fazer tanto para o reino de que ficam fora de ordem, querem estar em todo o lado e depois trazem confusão. Eu vejo o tempo a passar, mas vou te dar um exemplo prático para os dois casos. Eu lembro-me quando era miúdo, acho que já falei isto uma outra vez aqui, tinha um amigo, e nós vamos à igreja e tal, ele conseguia arranjar sempre motivos para não ir à igreja. Ele nunca me disse que não queria ir à igreja, ele era crente, ia uma vez ou outra, mas eu queria incentivá-lo a ir mais vezes, a ajudar no Ministério de Jovens, por aí. Ele nunca mostrou vontade de dizer que não, mas era quase uma coisa crónica que ele não conseguia pôr os pés na igreja. Então, primeiro, era porque não tinha transporte. E ir de transportes públicos ao fim de semana era uma chatice. Então, ele esperou até aos 16 anos para poder tirar a carta de concessão. Então, finalmente, teve a moto e disse, graças a Deus, agora já tens uma moto e tudo, agora é que já podes ir à igreja. Fantástico. Oh, sim, sim. Então, as primeiras vezes apareceu na igreja, mas logo mais deixou de aparecer. Então, o que é que se passa? Ah, e tal, é que uma moto é um chasse velho, essa é a expressão, isto é um chasse velho, depois dá chatice, perde óleo, e não sei o quê, e depois as pessoas olham e veem que eu vou à igreja num chasse velho. Então, o que ele estava a precisar mesmo era de uma moto nova. Uau! Então, passado um tempo, ele conseguiu, irmãos, isto é incrível, mas ele conseguiu isso tudo, ele conseguiu a moto nova, então ele agora já não tinha desculpas para não ir à igreja, ele tinha uma moto nova em folha, irmãos, lembram-se aqui alguns as LCs, espetáculo, eu também tinha uma, mas a minha comparada com a dele era um chasse, já toda traficada, já vinha do meu irmão, ele devia ter dito, ó Deus, deste uma moto nova ao meu amigo que nem sequer vai à igreja, então e eu? Mas pronto, eu deixei-me disso. Então ele conseguiu a moto, e lá foi ele nos primeiros tempos, lá aparecia na igreja, depois, desapareceu. Mas eu falei com ele outra vez, então, ou é porque era estava frio, ou porque choveu, era preciso ter mesmo muito azar, porque até no verão, ele não conseguia arranjar um dia de verão que tivesse bom sol e que não tivesse frio. Ele apanhava sempre, os domingos estavam sempre a chover, ou estava a fazer frio, ou os domingos à tarde, que coisa impressionante. Então ele disse, não, eu preciso mesmo é de um carro, quando eu tiver um carro, eu vou e até levo a família toda. E para tentar encurtar a história, ele até chegou a ter dois carros, mas para encurtar a história, finalmente teve o carro, mas ele utilizava o carro para ir a outros sítios em vez de ir à igreja. Resumindo e concluindo, eu estive ao lado de uma pessoa amiga, que era minha amiga, não deixei de ser amigo, mas que tentei influenciar para vir à igreja, mas havia uma atitude. Por muito que ele dissesse, ah, sim, 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 a atitude era arranjar sempre motivos para não ter de ir. Então nós precisamos ter cuidado, vou utilizar este exemplo para quê? O que é que nos impede? É realmente algo válido que se nós colocarmos diante de Deus, Deus irá ver como algo válido? Ou é algo que é de nós? E que nós precisamos de ser sinceros e deixar Deus ajudar-nos nessa área. Nós precisamos de reconhecer onde é que nos desviámos no caminho para que Deus possa endireitar as nossas veredas. Entendem, irmãos? Deus não deixa-nos amar se estamos a fazer alguma coisa de errado ou não. Mas nós precisamos de reconhecer onde é que nós precisamos de colocar as coisas bem para realmente poder experimentar a mão de Deus na nossa vida. porque o amor de Deus já temos por garantia. Amém? Mas nós queremos mais do que o amor de Deus. Nós queremos que Ele seja todos os dias connosco, não aquele Deus distante, mas aquele Deus que está perto. Amém? Pronto, a tia disse que ia dar dois exemplos. Eu vou dar o outro exemplo, mas ainda mais rápido. Aquelas pessoas que querem tanto fazer, tanto fazer, em que o pastor chega a um ponto de dizer, ó irmão, não está a funcionar. O irmão, aqui na igreja, vai servir nesta área. Olha, o irmão, se tem uma palavra para dar ao outro irmão, pelo menos nesta altura, antes de dar a palavra ao outro irmão, fale comigo, para eu ver se estou em paz com isso. Porque às vezes o que acontece é que a euforia é tão tanto de querer fazer, aquilo foi a emoção a falar, não foi Deus a falar. Depois isso cria confusão. E as pessoas obstinam-se no seu caminho porque querem fazer, ó, então o irmão foi dar outra vez outra palavra sem falar comigo. Ah, irmão, era o Espírito, era o fogo, Deus! Como se Deus fosse fazer alguma coisa contrária, desafiar a autoridade do próprio pastor que Deus colocou na igreja. Então vamos saber analisar estas coisas, vamos deixar de, o nosso pastor utiliza esta expressão, eu acho que também posso utilizar, não é? Vamos deixar-nos de mariquizes, tá bom? Vamos entrar no lugar em que a nossa atitude é uma atitude sincera, no que toca a servirmos a Deus, servirmos uns aos outros, nós precisamos de encontrar esse lugar de sinceridade para que haja ordem, para que haja acréscimo ao corpo de Cristo. Todos nós temos algo para trazer de acréscimo, mas se nós não damos fruto suficiente, quem perde é o corpo. E se nós estivermos a querer fazer mais do que aquilo que nos é devido, nós também podemos trazer coisas que danificam o corpo. Então, o lugar que nos ajuda a encontrar o equilíbrio é a atitude sincera diante de Deus. Eu vou saltar, porque depois já demorei tanto tempo aqui, eu vou saltar aqui uns pontos. O próximo que eu vou falar é servir com uma atitude discreta. Nós precisamos de ser discretos na nossa forma de servir a Deus. Uma das áreas que nós encontramos no corpo de Cristo que tantas vezes sobra ataques, eu estou a usar isto como exemplo, por exemplo, a área do louvor. Quem é que está aqui que sabe do que é que eu estou a falar? É uma área em que o nosso inimigo se puder ele vai querer desfazer o louvor e quando fala do louvor fala das pessoas que fazem parte do grupo de louvor. Em qualquer igreja, irmãos, pelos anos de crente que eu tenho e já ter participado ou fazer parte de vários grupos de louvor e de conhecer de outras igrejas e está ali o Tose que podia escrever páginas inteiras sobre isso, como o inimigo ataca as pessoas porque as pessoas não sabem ficar no seu lugar de descrição. As pessoas começam a querer aparecer. Em que Deus confia algo a esse irmão para cumprir um propósito de Deus, mas é como se no seu coração é muito mais do que servir a Deus, é servir-se a si próprio. Quantas pessoas querem servir no grupo de louvor ou o que eu conheço querem servir num grupo de louvor mas é por causa de poder estar no palco? Não é por causa dos louvores a Deus. Não é por causa de sentirem que têm algo para transmitir ao povo da parte de Deus. É porque querem a tocar e cantar. vou convidar os irmãos a abrir em Mateus 6, 2 para termos exemplo bíblico eu vou começar a ler já que é para não demorar muito. É um contexto bem diferente mas muito prático. Diz Quando pôs deres molas não toqueis trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 3 Presta atenção Tu porém ao dar-lhes molas ignora a tua mão esquerda o que faz a mão direita para que a tua esmola fique em secreto e o teu Pai Deus que vê em secreto te recompensará. Isto é apenas um exemplo em que Jesus estava a dar olha vocês dão esmolas mas vocês não fazem isso por causa da pessoa em que estão é para ficarem bem vistos eu às vezes fico um bocadinho como é que eu ia dizer desorientado se posso dizer assim quando fica a saber por exemplo de instituições que são instituições de caridade mas quando a gente vê os resultados do balanço deles do balanço financeiro de alguns mostrarem que apenas 25% das contribuições é que realmente foram para ajudar os pobres onde é que ficaram os outros 75%? eu não vou querer lançar polémica mas isto está a que pensar então onde é que está de facto o desejo de fazer caridade? outros filantrópico tem um nome para um poço filantrópico é um nome esquisito mas pessoas contêm dinheiro e decidem ah eu agora vou dar dinheiro e alguns desses casos para quem está no setor financeiro sabem que isso dá-se esse dinheiro aos pobres porque se não esse dinheiro ia para os impostos e depois ficam bem vistos na fotografia são aplaudidos porque deram milhões para a caridade é preferível ir para a caridade sinceramente também acho mas se o fazem só por causa disso onde é que está de facto a misericórdia o sentido de fazer pela missão em si e não para atrair glória é para si mesmo fica tão bem aquela pessoa tem dinheiro pronto agora vou me deixar mudo a página para não ficar a falar só disto então nós precisamos de quando servimos a Deus vou dar outro exemplo ah servir a Deus ah eu para servir a Deus só estou nesta área então mas nós servimos na área em que Deus nos chama a servir ou é só na área que nós queremos servir eu não sei quanto a vós mas a minha experiência com Deus é como comecei antes de ser pastor eu não comecei como pregador eu não sei como é que os irmãos eu também gostava de ser dono de uma empresa mas quando eu comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar como assistente de alguém não era o que eu queria se eu pudesse começava logo como dono da empresa o espetáculo isso é que é se eu fosse olhar para o meu eu dizia oh então mas vocês só têm essa posição de assistente disponível não têm assim uma de gerente pelo menos isso é que me dava jeito de ser uma posição de gerente às vezes as pessoas adotam este tipo de comportamento na igreja e vamos voltar ao que estamos a falar esquece-lhes do amar uns aos outros quando nós amamos uns aos outros nós damos o sentimento é de dar onde é que eu posso ir buscar então se há algo e as escrituras dizem que há algo que nós sabemos fazer vai e faz e a mesma promessa de Deus ver o bem que nós fazemos é ele que nos recompensa então a mensagem aqui mais uma vez quando nós fazemos algo porque é Deus que nos direciona aquilo que fazemos é para atrair glória a Deus Paulo dizia oh importa que eu diminua para que seja ele Cristo em mim que ele seja ele a ser visto então nós precisamos de voltar a esse lugar o lugar em que nós somos discretos para que seja ele a aparecer amém e o último ponto nós precisamos de ter uma atitude seletiva se nós não aprendemos a ter uma atitude seletiva nós vamos nos desgastar com o tempo vamos dizer assim no popular nós não podemos ir a todos expressão lá na minha terra dizia a minha maizinha ainda dizem que em muitos burros toca algum há de ficar para trás então eu convido os irmãos vamos abrir agora em Mateus 10 14 é uma expressão muito interessante que fala sobre sacudir o pó dos nossos pés ou das sandálias dos pés e este é um deles nós vimos também que Paulo também uma determinada altura também sacudiu o pó dos pés e foi-se embora da cidade que já estavam a ir contra ele Mateus 10 14 diz se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras ao sair-lhes daquela casa ou daquela cidade sacudir o pó dos vossos pés porque é que Jesus teria dito isto aos seus discípulos eu fui procurar alguns significados sobre o que isto significava num contexto hebraico isto tinha um significado aliás até depois começou a ter vários significados mas por exemplo se vocês sabem que em determinadas alturas o povo de Deus foi espalhado sobre a terra então vamos dizer um israelita foi morar para um país vizinho durante algum tempo e quando regressava à sua terra natal era por hábito ao deixar a cidade onde está o morar para vir para a cidade natal sacudir o pó que era o pó das terras antigamente era as sendálias portanto os pés andavam sempre sujos não é? eles sacudiam o pó como sinal de abandono ou sinal de desprezo para com certas coisas como por exemplo os deuses que aquelas pessoas adoravam nesses países onde eles moraram era como se fosse um um rejeitar ou um afastar de coisas que que não eram bem vistas aos olhos de Deus era quase não no sentido de se purificar mas no sentido de realmente de abandonar ou de se libertar de alguma coisa ou afastar alguma coisa que não era da vontade de Deus ou não era bem vista aos olhos de Deus e da mesma forma nós precisamos de aprender a sacudir ou seja sacudir a areia das sandálias que estão nos nossos pés porque nós precisamos de libertar se calhar pessoas na nossa vida se calhar precisamos nos desfazer de algum mau hábito e é disso que nos está a falar desculpa vou até ver mais um bocadinho é um exemplo há um tempo atrás às vezes nós estamos a querer insistir tanto com uma pessoa tu precisas de Jesus e a pessoa precisa nós somos tão massacra que as pessoas já não conseguem receber mais nada de nós e há um desejo tão grande no nosso coração que aquela pessoa seja salva mas todas as ações que fazemos parecem só estar a prejudicar ainda mais a situação porque estamos a amassar constantemente a pessoa então há momentos que nós precisamos de deixar porque o tempo que estamos ali de volta estamos a privar de cumprir o propósito de Deus noutras áreas da nossa vida inclusive alcançar a vida de outras pessoas porque se nós temos o desejo de alcançar vidas e aquela pessoa já nem nos pode ouvir se calhar é a altura de deixar estar para nos podermos focar numa nova pessoa eu não estou a dizer isso temos que fazer isso numa atitude de desprezar a pessoa o que eu estou a querer dizer é que por vezes quando essas pessoas que não receberam começam a olhar para a nossa vida que já não gostamos de amassar já não damos lá a volta deles eles já sabem o que a gente pensa e a gente até já sabe o que eles pensam de qualquer das formas mas à medida que eles olham a nossa determinação que nós realmente utilizamos o tempo para salvar outras pessoas se calhar aí são eles por eles próprios vão começar a olhar olha ele nunca mais me veio procurar mas olha que ele levou aquela pessoa à igreja mas olha que ele anda a ajudar aquela pessoa e pá realmente há uma diferença até que uma porta se abre diga comigo uma porta se abre e não foi por causa de nós mais foi por causa daquilo que o Santo Espírito falou à vida dessa pessoa irmãos estão a entender eu estou simplesmente a dar um exemplo prático mas isto para dizer que às vezes nós desgastamos tanto a querer alcançar alguém ou alcançar coisas que se calhar eu estou a dizer se calhar nós precisamos buscar a Deus nesse sentido nós precisamos de olhar para Deus e dizer ok Deus onde é que eu posso realmente fazer algo que dê fruto e logo mais Deus nos vai ajudar nesse lugar a frutificar e à medida que nós frutificamos aqueles que outrora não queriam aqueles que não acreditavam começam a olhar e veem-se abanar a cabeça opa final resulta olha final eu também quero amém com toda a gente muito sério em atos 16 9 diz o seguinte à noite sobreveio a paulo uma visão no qual um varão macedónio estava em pé e lhe rogava dizendo passa a macedónia e ajuda-nos assim que teve a visão imediatamente procurou partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho o que é que nós vimos agora aqui nesta segunda passagem nós vimos que paulo recebeu uma instrução de Deus em forma de visão e nós vimos que paulo teve uma atitude pronta para atender ao chamado de Deus lembra-se que eu estou a falar nós precisamos ter uma atitude seletiva quando paulo ouviu algo uma instrução de Deus para a vida dele paulo não descansou enquanto não foi fazer cumprir aquilo que Deus o chamou a fazer quantos nós estamos aqui hoje e nós sabemos que Deus já falou certas coisas à nossa vida que nós sabemos que ainda não estamos a a fazer que ainda não estamos a cuidar e às vezes até encontramos um motivo que não estamos a fazer isso porque estamos a fazer outras coisas então é quase válido não estamos a fazer a vontade de Deus naquela área que nós até sabemos que ele nos chamou porque nós estamos a fazer outras coisas que algumas delas até são coisas boas e coisas válidas mas depois não dá para fazer tudo então nós precisamos de ir ao lugar da atitude seletiva o que é que é prioridade de facto fazer aquilo que sabemos que Deus tem falado connosco ou continuar a fazer as boas coisas com aspas ou sem aspas as boas coisas que temos feito até então e precisamos ser seletivos alô amém é muito importante nós temos o comportamento porque o que nós vimos atrás os exemplos que eu procurei usar por causa disto nós temos uma atitude seletiva é por um lado Deus ensina-nos que há coisas que nós devemos afastar de nós devemos tirar de nós mas por outro lado Deus mostra-nos coisas que nós devemos abraçar que nós devemos desejar e isso ajuda-nos a escolher aquilo que eu gosto de dizer escolher o melhor se nós pensamos bem o que é o melhor para nós é aquilo que nós pensamos que é o melhor de acordo com aquilo que nós queremos ou realmente aquilo que Deus tem falado à nossa vida se nós mais uma vez colocamos isso na atitude no lugar certo nós vamos descobrir que há grande gozo e alegria quando nós escolhemos fazer aquilo que Deus nos tem chamado a fazer que Deus Obrigado.